Vamos aos números da Covid na região. Jacutinga são 628 casos positivos para 536 curados, 71 em isolamento domiciliar, 3 pacientes internados, destes 2 em UTI, 18 óbitos confirmados. Monte e Sião são 957 pessoas confirmadas com Covid, sendo que 689 já estão recuperadas, 254 em isolamento domiciliar, 2 internações, 12 óbitos confirmados, 190 casos monitorados, todos em isolamento domiciliar, 20 casos em investigação. Ourofino são 802 casos confirmados, 604 curados, 174 pacientes em isolamento domiciliar, 13 internados, destes 6 estão na Santa Casa de Ourofino e 7 em UTI de hospitais de referência, 11 óbitos confirmados em Ourofino, 24 casos suspeitos, destes 1 está internado, 21 em isolamento domiciliar e 2 mortes em investigação. Borda da Mata são 571 casos confirmados, com 509 curados, 40 pacientes se tratam em casa, 2 estão internados em Pouso Alegre, 19 óbitos e ainda 137 pessoas em monitoramento, todas em isolamento domiciliar. Inconfidentes, são 260 casos confirmados, 216 curados, 36 pessoas estão em isolamento domiciliar e 2 internadas, 82 casos monitorados, 49 suspeitos, 6 óbitos. Bueno Brandão, as informações com Vitor Cerezoli. Bueno Brandão, são 233 casos confirmados, 193 recuperados, 33 pacientes estão em isolamento domiciliar, 1 em internação hospitalar, 6 óbitos, 28 casos suspeitos, todos em isolamento domiciliar. Colaborador Vitor Cerezoli de Bueno Brandão para o jornalismo da Rádio Difusora. Pouso Alegre, na maior cidade da microrregião, são 5.316 casos confirmados, sendo 4.946 já curados, 284 casos são acompanhados, 86 óbitos. 19 residentes em Pouso Alegre estão internados, destes, 8 em UTI. 20 residentes em Pouso Alegre, na maior cidade da Rádio Difusora.